Tu, 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 tu Vai puxar pra nova, a tropa do B, lá da baixa e da VJ Vai puxar, vai puxar, vai puxar pra nova Vai puxar, vai puxar, balança a nova Nova Holanda, para de gracinha, não vale correr não, hein? Vale é colher, eles não batam, porque a tropa do Pinheiro vai crescer a Nova Holanda Quem é bandido pra caralho, só soldado do terceiro Quem é bandido pra caralho, só soldado do terceiro É só coro com coça, moleque doce O TCP, só tá chegando meiota O TCP, só tá chegando meiota Vai puxar, vai puxar, vai puxar pra nova Vai puxar, vai puxar, vai puxar pra nova É canada, é canada, é presão, presão Toma cuidado, Nova Holanda, ê Vai puxar, vai puxar, vai puxar pra nova Vai puxar, vai puxar, vai puxar pra nova A tropa do B, lá na base da VJ A tropa do B, lá na base da VJ Vai puxar, vai puxar, vai puxar pra nova Vai puxar, vai puxar, balança a nova Nova Holanda, para de gracinha Não vale correr não, hein? Vale é colher, eles não bagunçam Porque a tropa do Pinheiro vai crescer a nova Holanda E aí, que 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 lá na Baixa tem? Que que na VJ tem? Que a nova tá com medo Tem bandido pra caralho, só soldado do terceiro Tem bandido pra caralho, só soldado do terceiro Tem bandido pra caralho, só soldado do terceiro